A primeira palavra é atribuimento. Como dizia o nosso Carlos, isto é um cristal atribuimento. Publicar uma obra deste fundo e com este desígnio é próprio de aulas muito grandes e com a certeza que os nossos caríssimos professores de Eduardo Franca e de Carlos de Céu da Pareira se incluem nesta grandeza. Muitos parabéns e muito obrigado. A senhora palavra, que depois eu vou ler o aviso de texto, é a palavra aparentemente fácil. São duas palavras. Este título só aparentemente é fácil. Depois direi que a conjugação das duas palavras, porque o Valor Católico, é mais difícil. E finalmente falei-lhe uma tensão, uma tensão coletiva. E sem mais dores, é que mais o que eu vos quis e quero dizer. Tanto o substantivo Portugal como o substantivo católico são difíceis. E é a sua conjugação, ainda mais. Conhecemos pelo substantivo Portugal. Politicamente, designa-lhe um país. Culturalmente, é mais difícil a definição. Se é que é possível. Quando a escola da terra, ou quando a terra descola para outros voos de pensamento e expansão, a cultura do espírito torna-se mais densa e livre-visível. Até hoje chega Portugal como cultura portuguesa. Como voz ou como saudade da terra. Como literatura ou como canção. Arte plástica ou abstração filosófica. Sentir-lhe é possível. Quando nos toca ou nos dói, especialmente quando estamos fora. Finalmente, quando repressamos. Definir-lhe, limitar-lhe. É difícil a definição e a conjugação dos termos Portugal e Católico. De Portugal, pois ao descolar da terra como povo e sentimento, ultrapassa o equilíbrio de si próprio. De Católico, porque designando corretamente uma acessão específica do cristianismo global, expressa o âmbito religioso mais fácil de unificar as expressões do que de captar como condição. Diga-se, porém, que na tripartição ritual do cristianismo, muito imprecisa aliás, entre Católicismo, Ortodoxismo e Puto-Certismo, o primeiro Católicismo acertua a ligação a Roma e a podemos chamar de Sacramentalidade. De Sacramentalidade podemos entender a expressão física da realidade espiritual. qual consequência da internação de Deus em Cristo e a quase tangibilidade de Cristo, omniposente, porque ressuscitado, em múltiplos sinais que manifestam. Aqui os templos, aqui a literatura, aqui a arte, aqui a própria organização social, quando pretende aproximar a cidade terrena da mística cidade de Deus. Isto é, realizar aquela convivência nova entre os homens a que Jesus chamava o Reino. Estes aspectos sacramentais do cristianismo, que a tradição católica particularmente acentua, nem sempre mantiveram como mínimo exclusivamente a religião, podendo imundarizar-se demais. Toda a tradição católica vive desta canção, conhecendo sucessivos movimentos de reforma, que lhe lembram um reino que não é deste mundo, como o próprio conquista acertou, mas nem por isso que fora do mundo. O nosso património sociocultural e institucional, cujas variadas expressões, esta obra recorre de naturalidade a que chegamos, manifesta-se a tensão nas artes e nas letras, nos clausos e no mundo, na ciência, na economia e na vida sociopolítica. Uma tensão criativa, porque, não sendo fácil a conjugação de tal verdade divina com tanta variedade humana, humanização do bem e divinização do homem oferece-lhes uma totalidade múltipla que nos desafia sempre mais. Assim acontece no mundo além, assim acontece em Portugal. Com tanta surpresa como esta obra recorre, com tanto futuro como a si mesmo promete. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.